Bom dia, sejam todas e todos bem-vindos a mais um ano de trabalho legislativo, nossa comissão de educação, a número regimental declara aberta a primeira reunião ordinária da comissão de educação, ciência e tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado e Educação, publicada no Diário Legislativo, de 19 de dezembro de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos 2.276, 3.479, 3.489 e 3.498 de 2019. Ofício do senhor Otto Alexandre Levi, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário Legislativo, de 19 de dezembro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 3.487, 2019. Ofício da senhora Josiane Lúcia de Almeida da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lagoas Santa, encaminhando o requerimento aprovado por esta Casa Legislativa, em que solicita seja encaminhada a consulta à Secretaria de Educação sobre a veracidade da informação segundo o qual, a partir de 2020, escolas estaduais deixarão de matricular crianças no primeiro ano e, em sendo verdadeira, qual a justificativa de tal decisão. Eu li o quê? Lagoa da Prata, corrigindo. Lagoa da Prata, não Lagoa Santa. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 794-2015, no primeiro turno, do qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Qual que é a pauta que é agora? A gente tem que suspender. A gente vai fazer o projeto de plenário. A gente vai tirar o bolo. A presidência suspende os trabalhos para entendimentos. Requerimento da deputada Andréia de Jesus para a retirada de pauta do projeto de lei 448-2019. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Projeto de lei 879-2019, em primeiro turno, institui o Programa Estadual Direito na Escola, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, relatoria da deputada Beatriz Serqueira. De autoria do deputado Fábio Avelar, a proposição empígrafa institui o Programa Estadual Direito na Escola. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminário, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso VI, do Regimento Interno. Projeto de lei institui o Programa Estadual Direito na Escola. Essencialmente, a proposição determina que as escolas tenham profissionais para ministrar conteúdos de direito nas escolas e que todo o processo seja coordenado pela UAB, salvo o financiamento que ocorrerá às pensas das instituições de ensino. O projeto concede à UAB a prerrogativa de estipular os requisitos para a atuação dos profissionais no programa, de selecioná-los, fiscalizá-los e puni-los quando necessário. Além disso, caberia à UAB elaborar o conteúdo e o material didático utilizados no programa. Já as escolas são atribuídas às obrigações de ministrar os conteúdos em conformidade com as determinações da UAB, de ceder espaço para a oferta de oficinas e de remunerar com os recursos de caixas escolares os profissionais previamente selecionados pela UAB para participar do programa, salvo se estes optarem por atuar de forma voluntária. Objetiva-se que a implementação do programa contribua não apenas para a formação cidadã dos alunos, mas também para a formação complementar dos profissionais da educação pública e privada e ainda para a transformação da sociedade por meio da educação crítica e transformadora. A Comissão de Constituição e Justiça analisou a proposição sobre o prisma da impossibilidade de se estabelecer obrigações à UAB por meio de norma estadual. Em adição a esse entendimento, acrescentamos que a Lei Federal, 9.394, de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, atribui a cada ente da federação a prerrogativa de organizar, manter e desenvolver seus respectivos sistemas de ensino. Assim, compete às instituições que compõem cada sistema de ensino dispor sobre o seu funcionamento. Entendemos, do ponto de vista do mérito, que a proposição, na forma originalmente apresentada, viola flagrantemente a autonomia das instituições de ensino prevista no artigo 15, nos incisos 1 e 2 do artigo 12 da LDB, que concedem a essas instituições a prerrogativa de elaborar e executar suas propostas pedagógicas, bem como de administrar seu pessoal e recursos financeiros. Em relação ao AB, temos a observar que é uma instituição cujo objetivo primordial é defender os interesses de uma categoria profissional, a de advogados. A despeito de sua enorme contribuição para a sociedade mineira, essa instituição não tem a prerrogativa de intervir no funcionamento do sistema de ensino. Além disso, conforme mencionado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, em 3026, considerou que a UAB não é uma entidade de administração indireta da União, não havendo, portanto, ordem de relação ou dependência entre a UAB e qualquer órgão público. Assim, são questionáveis as tentativas dessa instituição em intervir na formulação e execução de qualquer política pública. Com o objetivo de sanar os vícios apontados, a comissão precedente, que foi a CCJ, apresentou substitutiva ao texto original da proposição. Entendemos que a peça apresentada foi eficaz em seus propósitos, razão pela qual nos posicionamos favoravelmente à sua aprovação. Diante do exposto, eu, como relator, opino pela aprovação do projeto de lei 879-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, já apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Cadê o substitutivo para eu ler? Tem não? Bom, em síntese, o meu relatório concorda com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de forma a resguardar a autonomia escolar, a não colocar uma instituição com o poder de intervenção e atuação no cotidiano da escola, mas acrescenta à legislação princípios que são importantes na formação cidadã. Eu estou só aguardando o substitutivo para que eu possa fazer a leitura compartilhada aqui com os colegas parlamentares. O substitutivo acrescenta à Lei 15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental. A Assembleia Legislativa decreta. No artigo 1º, o artigo 4º da Lei 15.476, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se os demais, renumerando-se os demais. Artigo 4º. São objetivos as atividades a que se refere o artigo 1º. Contribuir para a formação cidadã dos estudantes das escolas de ensino fundamental e médio integrantes do sistema estadual de educação. Contribuir em parceria com o poder público em instituições de ensino na promoção da educação ambiental, nos termos da Lei Federal 9.795. Contribuir para a transformação da sociedade mediante uma educação de crítica e transformadora. Despertar nos alunos capacidade reflexiva e de argumentação crítica. Integrar a sociedade por meio das suas diversas instituições públicas e privadas, propiciando aos envolvidos a oportunidade de prestar um serviço relevante à sociedade. Esse é o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, ao qual o relatório que eu apresento aos nobres colegas é pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer... Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 919, em primeiro turno, que cria escolas bilíngue em libras e português na rede pública estadual de ensino, de autoria do deputado Zé Guilherme, que está aqui conosco, ao qual agradecemos a presença e a oportunidade do debate aqui conosco. E o relator é o deputado professor Cleito. Indago ao relator, está em condições de emitir o seu parecer. Então, com a palavra, o relator do projeto, o deputado professor Cleito. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidenta. Deputado Andréia Jesus. Deputado Zé Guilherme. Bom dia a todos que estão presentes aqui nessa primeira reunião ordinária dessa comissão. Todos os servidores da casa, assessores. Meu voto e desejo de um ano abençoado. E um ano que se apresenta com grandes desafios para nós nessa casa. Primeiro, eu queria dizer da minha enorme satisfação de relatar tão importante projeto, um projeto que, de certa forma, vem honrar uma comunidade tão esquecida, preterida, marginalizada, que é a comunidade surda em termos de educação no estado de Minas Gerais. Parabenizar o deputado Zé Guilherme por essa iniciativa ousada e, ao mesmo tempo, que vem historicamente compensar essas pessoas por conta de um erro na leitura do que vem a ser a educação bilíngue. Quero dizer que trata-se de um projeto inovador, porque nós temos vários projetos pelas casas legislativas, pelo Brasil afora, mas nenhum tão completo e nenhum tão atualizado como esse. fruto do esforço do deputado Zé Guilherme em dialogar com a comunidade surda e trazer, inclusive, para essa casa, para essa comissão e para a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência em audiências públicas aquelas vozes que, muitas vezes, não são ouvidas. E, por isso, um projeto que foi construído nesse diálogo com a comunidade, atendendo os seus anseios, atendendo os desejos e, ao mesmo tempo, deputado Zé Guilherme, dentro da legalidade. Quero agradecer, mais uma vez, a nossa assessoria, parabenizar por deixar esse projeto dentro daquilo que não o Estado queria. O Estado, o tempo todo, lutou... E o, deputadas? O deputado... Estou dizendo aqui que o Estado, o tempo todo, lutou para implodir esse projeto aqui, para que ele não fosse construído dessa forma. Mas, diante do esforço do deputado Zé Guilherme e das nossas comissões, nós conseguimos, então, chegar a esse projeto da forma como ele está aqui hoje. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 919, barra 2019. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. De autoria, o deputado Zé Guilherme, projeto de lei número 919, barra 2019, cria escolas bilíngues em Libras e Português na Rede Pública Estadual de Educação. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência de educação, ciência e tecnologia e de fiscalização financeira e orçamentária. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão que a antecedeu. Vem agora a matéria, essa comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 7º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em exame autoriza o Poder Executivo a criar escolas bilíngues em língua brasileira de sinais, libras e português no âmbito da rede estadual de ensino. Nos termos do projeto, essas escolas atenderão alunos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, com vagas destinadas em ordem de prioridade, alunos surdos e surdos cegos, filhos ouvintes de pais surdos, conhecidos como CODAS, abreviação para Children of Death Adults, outros familiares de surdos e surdos cegos e demais interessados. O projeto estabelece ainda parâmetros em relação à formação e contratação dos profissionais que atuarão nessas escolas, bem como sobre a organização do projeto político-pedagógico e do currículo escolar. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, detectou que alguns dispositivos do texto original ferem disposições legais vigentes. Assim, apresentou o substitutivo número 1, que institui diretrizes para a criação de escolas de educação bilíngue em libras e português na rede estadual de ensino. Em sua análise de mérito, a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência informou que realizou audiência pública em 26 de novembro de 2019 para debater o projeto de lei em análise, ocasião em que as entidades representativas de pessoas surdas posicionaram-se favoravelmente à sua aprovação. Segundo aquela comissão, o arcabouço jurídico vigente ocasionou importantes conquistas para a comunidade surda. Contudo, o acesso ao aprendizado e a prática da língua de sinais têm sido negado, privando as crianças surdas de aprender o conteúdo escolar na modalidade, mais propícia ao seu desenvolvimento pedagógico e de entrar em contato, desde cedo, com a cultura surda e suas referências, inclusive por meio do currículo. Assim, ao emitir sua opinião sobre a matéria, concordou com o substitutivo número 1 apresentado pela comissão que a precedeu. A partir da Declaração Mundial de Educação para Todos e da Declaração de Salamanca, adotou-se como princípio que as escolas de ensino regular devem educar todos os alunos numa perspectiva de educação inclusiva. A educação especial passou a constituir a proposta pedagógica das escolas, tendo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Na educação inclusiva, os alunos público-alvo da educação especial frequentam o ensino regular e têm acesso ao atendimento educacional especializado, que, ofertado em caráter complementar de apoio, facilita a inclusão desses alunos nas classes comuns. Entretanto, ao longo do século XX, a comunidade surda intensificou sua luta por mudança no atendimento dos alunos surdos, sobretudo nas escolas públicas. Esse movimento fez com que fossem editadas leis que passaram a reconhecer a importância da Libra no processo educativo e formativo das pessoas surdas e possibilitaram o atendimento desses alunos em escolas e classes bilíngues. O Plano Nacional de Educação, PNE, lei de 35.06.2014, estabelece a seguinte estratégia para o alcance de sua meta 4, que trata de educação especial. Garantir a oferta de educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua aos alunos e alunas surdos com deficiência auditiva de 0 a 17 anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do artigo 22 do decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do sistema Braille de leitura para cegos e surdos cegos. Lei Federal 3.146 de 6 de setembro de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, fundamentada na Convenção da ONU, estabelece que, artigo 28, incube ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Oferta de educação bilingue em libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. O Plano Estadual de Educação, P.E. Lei 13.23.197, 26 de 12 de 2018, estabelece como estratégia da meta 4 que trata da educação especial. Ofertar a educação bilingue em língua brasileira de sinais, libras, como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Aos estudantes surdos e com deficiência auditiva nas escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do inciso 4 do artigo 28 da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, e adotar o sistema Braille de leitura e de metodologias de comunicação tátil para cegos e surdos cegos. Convém mencionar ainda o decreto nº 5.626, de 22 de 12 de 2005, que regulamenta a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, libras e o artigo 18 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. O artigo 22 dessa lei determina que, artigo 22, as instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva por meio da organização de escolas e classes de educação bilingue, abertas a alunos surdos e ouvintes com professores bilíngues da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Escolas bilingues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio e educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de línguas, de libras, desculpa, da língua portuguesa. Portanto, a oferta da educação bilingue em escolas e classes bilingues está consolidada em vasto arcabouço jurídico. Ademais, a escola pública bilingue, libras e português escrito, já é uma realidade em alguns estados brasileiros com resultados positivos, como é o caso da escola bilingue, libras e português escrito Itaguatinga, EBT, localizada no Distrito Federal. A unidade escolar foi instituída em 2013 e recebe diariamente cerca de 300 estudantes surdos. A opinião da comunidade surda com a qual concordamos é de que a criação dessas instituições são benéficas para os alunos surdos, pois eles propiciam o pertencimento à comunidade linguística de referência, à participação na cultura surda, à convivência com modelos adultos surdos e à inclusão em comunidades de pares surdos e ouvintes. Portanto, concordamos com o posicionamento das comissões anteriores quanto a estabelecer diretrizes para orientar a implementação de escolas bilíngues de surdos na rede estadual de ensino. Contudo, julgamos necessário promover algumas alterações do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, razão pela qual propomos o substitutivo número 2 redigido ao final deste parecer. O substitutivo número 2 aprimora as diretrizes para a criação de escolas bilíngues de modo a permitir uma abordagem bilíngue orientada para as necessidades dos alunos surdos. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 919 barra 2019 na forma do substitutivo número 2 que apresentamos a seguir. Substitutivo número 2, institui diretrizes para a criação de escolas bilíngues em língua brasileira de sinais, ibras e língua portuguesa na rede estadual de ensino. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a criação de escolas bilíngues em língua brasileira de sinais, ibras e língua portuguesa no âmbito da rede estadual de ensino observará o disposto nesta lei. Parágrafo único, para efeito desta lei consideram-se escolas bilíngues aquelas em que a libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam língua de instrução utilizada no desenvolvimento de todo o processo educativo. Artigo 2º, serão observadas na criação de escolas bilíngues de que trata esta lei as seguintes diretrizes. 1. Promoção da identidade linguística e cultural da comunidade surda. 2. Garantia do ensino de libras como primeira língua e de língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita. 3. Atendimento prioritário aos alunos surdos, cegos, surdos, filhos de pais surdos ou surdos cegos e familiares de surdos e surdos cegos. 4. Garantia de adaptações, modificações e ajustes para o acesso dos alunos ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia observada da legislação da legislação vigente. 5. Disponibilização de professores bilíngues, tradutores, intérpretes de língua, de libras, guias, intérpretes e professores de libras prioritariamente surdos. 6. Disponibilização de equipamentos, recursos didáticos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, informação e educação. Gestão democrática com a garantia de participação dos alunos e suas famílias no processo de tomada de decisões e no funcionamento das escolas de que trata essa lei nos termos de regulamento. 8. Promoção do uso e difusão da libras entre as famílias e a comunidade escolar nos termos das estratégias 4.2.1 da lei 23.197 de 26.12.2018. 9. Respeito ao direito de opção da família ou do próprio aluno pela escola bilíngue observada a legislação vigente. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Por isso senhor deputado e senhoras deputadas o parecer desse relator é pela aprovação desse projeto que mais uma vez eu quero parabenizar o deputado Zé Guilherme porque se trata de um projeto que eu tenho certeza que será inspirador para outras casas legislativas e para outros estados do Brasil. Muito obrigado. Obrigada deputado. Em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados e as deputadas que concordam com o parecer permaneçam como se encontram aprovado. Declaração de voto deputado Zé Guilherme. Muito obrigado senhora presidenta e deputada Beatriz Serqueira. Primeiramente gostaria de agradecer imensamente a sua atuação visto que a educação é primordial é um projeto importante para essa comunidade para a comunidade surda foi um projeto amplamente debatido com eles tivemos várias reuniões com todos os segmentos da comunidade surda tivemos na UFMG um grande debate envolvendo até o todo o estado de Minas Gerais e procuramos ouvir o que era necessidade da comunidade surda. Eu acho de suma importância aqui no caso eu e o nobre relator deputado professor Clayton que fazemos parte da comissão de defesa da pessoa com deficiência que o importante é lutarmos por eles sempre foram marginalizados já tivemos uma audiência aqui nesta mesma comissão como sempre o seu brilhantismo da sua condução e é isso que nós temos que fazer dar voz aos que mais necessitam aos que sempre ficaram marginalizados pela sociedade e que não tem o direito de se pronunciar então é nosso dever com muita alegria que estou aqui hoje mais uma vez agradecendo ao nobre colega professor o relator a nobre presidenta que acolheu de imediato quando essa lei começou a chegar aqui na casa dando celeridade para que essa lei possa ser implementada o mais rápido possível e dizendo isso que a função nossa nós que somos os legisladores é fazer isso é dar voz a uma parcela da comunidade e gosto muito sabe deputada Beatriz de dizer o seguinte nós temos que abrir mais o olhar para as pessoas com deficiência no nosso Brasil 25% da nossa população um quarto da nossa população tem algum tipo de deficiência e eles ficaram por muitos e muitos tempos marginalizados esquecidos da sociedade e falo aqui e reitero todas as vezes não é só as políticas públicas hoje nós estamos tratando de uma política pública importantíssima mas já passou a hora também da comunidade da sociedade civil organizada ser chamada e vir participar também desse processo todo é preciso que grandes empresas grandes empresários venham e enxerguem isso também e que façam como o emprego para essas pessoas com deficiência a condição melhor para essa família então é um chamamento geral mais uma vez agradecer muito muito a deputada Andréia também como uma lutadora sobre essas questões não é deputada me sinto muito feliz de poder participar aqui hoje e ver que nós vamos galgando e presidente contra muita gente contra muita gente a maré estava forte remando contra mas nós temos somos obstinados e nós sabemos o nosso papel aqui e é isso muito grato por essa reunião aqui hoje obrigado obrigada deputado o agradecimento é nosso a comissão começa bem o ano de trabalho ao analisar um projeto de tanta relevância social e de tanta importância para as pessoas espero que em 2020 nós possamos aqui na comissão de educação promover mais debates sobre isso essa é uma tarefa da comissão de educação e nós precisamos abraçá-la deputado professor Cleito tem uma forte militância na outra comissão que é de pessoa com deficiência mas nós também temos que trazer o debate para a educação e esse é o compromisso que a gente tem agora para 2020 debater mais essas questões aqui na comissão de educação então vamos promover mais debates sobre ele acho que nós começamos bem foi uma boa reunião para a primeira reunião de trabalhos da comissão podemos dar sequência às nossas discussões passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário projeto de lei 1011 de autoria do governador Romeu Zema que dá denominação à escola de ensino fundamental anos finais ensino médio do município de fervedouro o parecer pela situação é parecer pela aprovação com a emenda número 1 que já foi publicada como é que eu faço que já vamos agora vou lá vou dar para abrir a saúde senão vai se eu fico aqui ok como é que eu faço aqui para fazer certinho em discussão projeto encerra-se a discussão sim encerra-se a discussão em votação projeto de lei pelo processo nominal salvo a emenda número 1 nós estamos votando é a denominação de nome da escola de ensino fundamental município de fervedouro comparecer pela sua aprovação então como vota a deputada andréia de jesus meu voto é sim como voto deputado zé guilherme sim beátrica serqueira vota sim agora em votação a emenda número 1 tem a emenda aí gente a gente vota sem nem saber direito o que é a emenda tudo bem que já foi publicada minha obrigação era ter lido antes a emenda ela só faz uma correção não é isso exatamente dá-se ao caput do artigo 1 a seguinte redação fica denominada escola estadual Maria Rosa de Freitas a escola estadual dos anos finais do ensino fundamental e de ensino médio localizada no povoado de Ribeirão do Jorge no município de fervedouro então em votação a emenda número 1 como vota deputada Andréa de Jesus meu voto é sim como voto deputado zé guilherme sim então emenda aprovada assim como o projeto também aprovado requerimento de comissão eu tenho que mudar de fase de novo ah tá ok antes de requerir dos requerimentos sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei 4.184 de 2017 ele tá aí? sei que a minha obrigação era saber de que se tratava mas esse projeto ele já foi votado em dois turnos é um projeto de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior que declara de utilidade pública associação céu da mantiqueira com sede no município de Senador Amaral já foi votado e agora vem a comissão para parecer de redação final em discussão parecer parecer é pela sua aprovação já está aprovada é só redação final encerra-se a discussão em votação parecer as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram parecer de redação final aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e votação de proposição da comissão requerimento de comissão 6.139 de autoria do deputado Mauro Tramontes o deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que mantenha como está o ensino de sociologia e filosofia nas escolas diante da relevância dessas matérias para a formação dos alunos e cidadãos em votação requerimento as deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram requerimento aprovado requerimento também de autoria do deputado Mauro Tramontes requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que reveja a nota técnica número 4 da Secretaria de Estado da Educação publicada por essa secretaria considerando o direito adquirido dos servidores da educação afetados por ela assim como a legislação que os amparam em votação requerimento as deputadas e o deputado que concorda permaneçam como se encontram aprovado eu passo a presidência para quem passo a presidência dos trabalhos para o deputado Zé Guilherme para leitura e votação dos requerimentos de minha autoria que não são públicos bastante excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 quinto do regimento interno seja realizada a audiência de convidados para debater a situação da educação pública dos municípios afetados pelos crimes da Samarco Mineração S.A. ocorrida em 2015 com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana e da Vale S.A. ocorrida em 2019 com o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão em Brumadinho em discussão em votação as deputadas e o deputado permanecer que peraí dá um texto dá um texto dá um texto em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 sexto do regimento interno seja realizada audiência pública no município de Araçuaí para debater os desafios da educação no campo em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro a do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de educação CEE pedido de providências para que se proceda a imediata nomeação dos vices diretores do instituto estadual de educação de minas gerais deputada Beatriz cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como estão aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro a do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de educação CEE pedido de providências para que seja feita a revisão do quadro de escola do instituto estadual de educação de minas gerais de modo que atenda as reais necessidades da escola considerando a estrutura física e o número de alunos matriculados deputada Beatriz cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontra aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro a do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de educação CEE pedido de providências para que seja implementado o curso profissionalizante na escola estadual Mário Campos considerando a necessidade de investimento e reparação após o rompimento da barragem da Vale S.A. em Córrego do Feijão e suas consequências para a comunidade escolar deputada Beatriz cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontra aprovado excelentíssimo senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 6º do regimento interno seja realizada visita à secretaria de estado de educação no município de Belo Horizonte para discutir a necessidade da construção de um prédio para a escola estadual Cândido Portinari deputada Beatriz cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontram aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 6º do regimento interno seja realizada visita à escola estadual de ensino médio no município de Betim para verificar a infraestrutura e as atuais condições de funcionamento deputada Beatriz cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontram aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 3º do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de educação CE pedido de providências para a autorização de matrículas para todos os anos do ensino fundamental da educação básica na escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado considerando a existência de demanda na comunidade escolar e a superlotação das salas de aulas das demais escolas da região deputada Beatriz Cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontram aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro a do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de educação CE pedido de providências para nomeação de vice-diretor para a escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado bem como o acréscimo de mais um cargo de especialista da educação básica no quadro de pessoal para atender as atuais necessidades da escola deputada Beatriz Cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontram aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro a do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de educação CE pedido de providências para que a escola estadual Guimarães Rosa seja incluída no projeto integral da rede estadual de ensino básico em 2020 deputada Beatriz Cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontra aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que se subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro a do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de educação CE pedido de providências para realização de ampliação e ou reforma no prédio da escola estadual guimarães rosa situada no município de betim conforme termo de compromisso firmado deputada Beatriz Cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontra aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência de convidados para proceder a entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a escola de samba mocidade independente de padre Miguel da cidade do Rio de Janeiro pela escolha do enredo carnaval de 2020 que homenageará os e as professoras professores em uma ala durante o desfile na Marquês de Sapucaí deputada Beatriz Cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontra aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que ele sobrescreve requer nos termos do artigo 103 terceiro c do regimento interno seja formulado o voto de congratulações com a escola de samba mocidade independente de padre Miguel da cidade do Rio de Janeiro pela escolha do enredo do carnaval 2020 que homenageará as professoras em uma aula durante o desfile da Marquês de Sapucaí requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao Grêmio Recreativo e Escola de Samba mocidade independente de padre Miguel Avenida Brasil padre Miguel Rio de Janeiro deputada Beatriz Cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontra aprovado seletíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja convocado o secretário de estado de fazenda para prestar esclarecimentos a comissão sobre o descumprimento pelo estado da obrigatoriedade de aplicar o limite mínimo constitucional de 25% do orçamento em educação e o não pagamento do 13º salário da parte da rede estadual de educação referente ao exercício de 2019 deputada Beatriz Cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontra aprovado seletíssima senhora presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública com a convocação da secretária de estado de educação para que a secretária preste esclarecimentos à comissão sobre os problemas enfrentados no sistema de matrículas online sobre o processo de designação de 2020 bem como o processo de movimentação de pessoal deputada Beatriz Cerqueira em votação o requerimento as deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontra aprovado devolvo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira obrigada deputado o senhor tem cinco minutos sobre a mesa primeiro eu gostaria de esclarecer que a maioria dos requerimentos que foram de minha autoria eles são resultado das visitas técnicas realizadas no ano passado inclusive os relatórios serão agora apreciados pela comissão e os outros se referem aos problemas que a rede estadual enfrenta já no final do ano e no início do ano letivo essa comissão buscou muito o diálogo para resolver as questões mas nós precisamos dar encaminhamentos porque categoria e comunidade escolar estão gravemente prejudicadas nesse início do ano letivo além disso há um grande descontentamento pela forma como o governo do estado atuou segregando os servidores no seu direito de recebimento do 13º salário ele não utilizou um critério isonômico em relação a este direito mesmo a educação tendo recursos vinculados e por mais que nós buscássemos fôssemos ao tribunal de contas como fizemos visita técnica e por mais que nós buscássemos o diálogo através dos processos do assembleia fiscaliza fomos surpreendidos no final do ano com esse tratamento diferenciado então requer reação e posicionamento que é o nosso papel caso contrário qual é o sentido de estarmos aqui se não fazemos a representação daqueles que nos trouxeram e daquelas que nos trouxeram a esta casa nós vamos agora fazer o procedimento regimental em relação a alguns relatórios das visitas técnicas em 2019 deputado nós realizamos 24 visitas técnicas entre escolas estaduais municipais e institutos de pesquisa e alguns ainda estão pendentes de aprovação então sobre a mesa relatório de visita realizado por esta comissão em 5 de julho de 2019 ao centro interescolar de cultura arte linguagens e tecnologia CICAUT plugue minas no município de belo horizonte eu estou como relatora e vou fazer a apresentação e a conclusão do relatório de visita em atendimento ao requerimento de comissão 1890 de 2019 da deputada andréia de jesus e beatriz cerqueira e dos deputados bartou e professor cleiton a comissão de educação ciência e tecnologia visitou no dia 5 de julho de 2019 o centro interescolar de cultura arte linguagens e tecnologia CICAUT valores de minas com o objetivo de conhecer as condições de funcionamento do núcleo valores de minas do plug minas centro de formação e experimentação digital participou da visita a deputada beatriz cerqueira e acompanharam juliana veiga representando a secretaria de estado de educação gláucia maria ferreira diretora do CICAUT docentes discentes e ex-dicentes da instituição a comissão de educação julga que a visita foi proveitosa e permitiu conhecer as demandas dos estudantes ficou evidente a importância que o valores de minas exerce não apenas para a formação educacional dos estudantes mas também para a sua formação cidadã política e social a comissão além disso tomou conhecimento da situação dos espaços em que são executados os cursos das ações desenvolvidas pela gestão do espaço e das dificuldades para operacionalizar a execução dos cursos do plug minas quanto a transformação do plug minas em centro de educação profissional esta comissão entende que a gestão do espaço diretamente pela administração estadual em vez de OSCIP é a medida necessária para garantir a qualidade dos cursos ofertados e a ampliação do acesso à população a estes cursos por seu turno a comissão no uso da sua atribuição fiscalizadora acompanhará a implementação dessas diretrizes e apresentará questionamentos e contribuições para a sua implementação além de se colocar disponível como espaço de escuta e discussão entre os diversos atores envolvidos neste processo na condição a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação sobre a mesa relatório de visita realizado por esta comissão em 5 de dezembro de 2019 a escola estadual Cândido Portinário no município de Betim atendendo a requerimento 5.400 de 2019 de autoria da deputada Beatriz Serqueira comissão de educação ciência e tecnologia visitou no dia 5 de dezembro de 2019 a escola estadual Cândido Portinário no município de Betim com o objetivo de conhecer as condições de funcionamento da instituição e ouvir as demandas da comunidade escolar esteve presente a visita a deputada Beatriz Serqueira presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia e a acompanharam Carmen Lúcia Faria diretora da escola Sebastião José da Costa inspetor escolar Cláudio Brandão responsável pela diretoria administrativa DAF ambos da superintendência regional de ensino metropolitana B Ana Paula Ribeiro Rosa presidente do conselho municipal de educação de Betim diretora do sindicato único dos trabalhadores subsede Betim Eustaque Fernandes presidente da comissão de pais e alunos da escola Josias de Araújo presidente da associação de moradores Ademar Alves Souza representante dos pais do colegiado escolar e da associação de moradores e movimentos sociais organizados de Betim e representante de pais e mães de alunos durante a visita a comissão de educação ciência e tecnologia constatou as condições precárias de infraestrutura da escola estadual Cândido Portinari deputada Beatriz Serqueira se comprometeu a somar esforços para que seja construída uma nova sede e diante do que foi observado informou que serão tomadas as seguintes providências agendamento de reunião com a secretária de estado e educação com representantes da comunidade escolar para buscar recursos para a construção do prédio escolar nós aprovamos o requerimento agora há pouco e o compromisso de emenda parlamentar no valor de 148 mil reais para a reforma da infraestrutura da escola a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação sobre a mesa relatório de visita realizado por esta comissão em 26 de novembro de 2019 cuja relatoria é a presidenta atendendo ao requerimento 3.662 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira comissão de educação ciência e tecnologia visitou no dia 26 de novembro de 2019 a escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado e a escola estadual Guimarães Rosa localizadas no bairro Pindorama no município de Belo Horizonte a visita teve como finalidade verificar as condições de funcionamento dessas unidades escolares bem como o atendimento à comunidade escolar participou da visita a deputada Beatriz Serqueira presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia e na escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado a acompanharam Shirley Ferreira de Andrade diretora da escola Samanta Pires dos Santos professora da escola Odilon Silva Araújo presidente da associação de moradores do bairro Pindorama Miguel Ribas inspetor escolar Joá Miranda e Sebastião Ambrósio assessores do vice-prefeito de Belo Horizonte Pablo Souza assessor da deputada Ana Paula Siqueira e representantes da casa movimento popular de mulheres na escola estadual Guimarães Rosa a visita foi acompanhada por Maria Rita Ornelas diretora da escola Cláudia Vanessa de Oliveira secretária da escola Odilon Silva Araújo presidente da associação de moradores do bairro Pindorama Miguel Ribas inspetor escolar Joá Miranda e Sebastião Ambrósio assessores do vice-prefeito de Belo Horizonte Pablo Souza assessor da deputada estadual Ana Paula Siqueira Neila Batista ex-vereadora de Belo Horizonte e lideranças da região e representantes da casa movimento popular de mulheres a visita permitiu à comissão de educação ciência e tecnologia conhecer as condições de funcionamento da escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado e da escola estadual Guimarães Rosa e ouvir as reivindicações das respectivas comunidades escolares como resultado da visita a comissão solicitará a secretaria estadual de educação a abertura das matrículas do ensino fundamental na escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado e reabertura das matrículas de sexto ano do ensino fundamental e educação em tempo integral da escola estadual Guimarães Rosa bem como a liberação de recursos para as obras necessárias na escola a comissão também fará o acompanhamento da metodologia de matrículas online para que a comunidade escolar não seja prejudicada presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação sobre a mesa relatório de visita realizado por esta comissão em 2 de dezembro de 2019 cuja relatora é a presidenta da comissão atendendo ao requerimento 2.994 de 2019 de autoria da deputada Beatriz Serqueira a comissão de educação ciência e tecnologia visitou no dia 2 de dezembro de 2019 a escola Elizabeth Teixeira unidade anexa à escola estadual Sandoval Soares de Azevedo no município de São Joaquim de Bicas para verificar as condições de funcionamento da unidade tendo em vista os problemas causados após o rompimento da barragem da mina de córrego do feijão no município de Burmadino participou da visita a deputada Beatriz Serqueira presidenta da comissão e acompanharam Rita de Fátima Copertino Samira Diel e Gisele Maciano professoras da escola visitada e Ana Margarida Mendes aluna de educação de jovens e adultos a comissão de educação ciência e tecnologia considerou proveitosa a visita à escola Elizabeth Teixeira tendo sido cumprido o compromisso assumido pela comissão parlamentar de inquérito CPI da barragem de Brumadinho de acompanhar todas as escolas prejudicadas em decorrência do rompimento da barragem de rejeitos de minério foi constatado que nem a companhia vale nem o poder público prestaram assistência para resolver ou minimizar os transtornos enfrentados pela escola sendo necessário exigir que os agentes responsáveis tomem as providências cabíveis para a solução dos problemas é importante frisar que a escola na área do acampamento desempenha papel fundamental uma vez que oferece oportunidades de acesso à educação para um grupo social economicamente bastante vulnerável e desassistido sob muitos aspectos e portanto requer uma atenção diferenciada do poder público a presidência nos termos do artigo 297B do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação sobre a mesa relatório de visita realizado por esta comissão não me engano em 9 de novembro de 2019 atendendo ao requerimento 3.736 de 2019 de autoria da deputada Beatriz Serqueira a comissão de educação ciência e tecnologia realizou visita ao instituto de educação de Minas Gerais para verificar as condições de funcionamento da escola tendo em vista o fechamento de 14 turmas do ensino fundamental e médio no início do segundo semestre de 2019 participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Bartô e a acompanharam o deputado federal Rogério Correia a diretora do IENG professora Alexandra Aparecida e o representante do Grêmio estudantil da instituição o aluno Patrick Irão os deputados puderam verificar que ocorreu redução de turmas na escola verificaram também que os investimentos realizados conserto do telhado do prédio principal e obras de infraestrutura nas edificações anexas tanto com recursos do orçamento da educação quanto por meio de emendas parlamentares já trouxeram melhorias significativas para o instituto de educação os parlamentares observaram que a redução de pessoal auxiliares de serviço da educação básica e vigilantes foi imposta pela secretaria desconsiderando a realidade vivida pela escola além disso entenderam que a secretaria não deu o devido apoio nas duas tragédias vividas pela comunidade escolar quando da morte do aluno e do acidente com o professor na escola os parlamentares constataram ainda que a situação no que se refere ao plano de atendimento em 2020 é muito mais preocupante do que originalmente se pensou principalmente por causa das obras de restauração exigidas na edificação principal cujas etapas e alcance não estão claros com relação a restauração serão apresentados requerimentos de modo a buscar mais informações para que esta comissão possa acompanhar os procedimentos relacionados ao início das obras de forma que o prejuízo escolar dos estudantes até o final das intervenções possa ser minimizado e a vida funcional dos profissionais da educação não sofra prejuízo além desses requerimentos essa comissão também encaminhará à secretaria de estado pedido de providências sobre a revisão do quadro de pessoal a prioridade na nomeação de vice-diretores e a elaboração de uma política de permanência do jovem na escola a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação sobre a mesa relatório da visita realizada por esta comissão em 27 de novembro de 2019 tendendo a requerimento 5.377b de 2019 de autoria da deputada Beatriz Serqueira comissão de educação ciência e tecnologia visitou no dia 27 de novembro a escola estadual deputada Simão da Cunha localizada no município de Betim com o objetivo de verificar a necessidade de abertura de vagas para o ensino profissionalizante participou da visita a deputada Beatriz Serqueira presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia e a acompanharam Roberta Barbosa Andrade Leal diretora da escola Ariane Figueiredo dos Santos vice-diretora José Luiz Rodrigues Marilza Bonifácio Oliveira Talita Silveira Barros e Célia Cristina de Oliveira da direção do Sindicato de Betim além de representantes da comunidade escolar como professores alunos e pais a comissão de educação ciência e tecnologia concluiu que a finalidade da visita ouvir as demandas da comunidade escolar foi cumprida o horário de visita possibilitou a participação de grande número de pessoas e o grande número de presentes mostrou que a comunidade é bastante mobilizada em prol da qualidade da educação constatou-se que para que haja participação dos cidadãos é necessário que as instituições identifiquem suas condições e busquem atuar de acordo com a realidade apresentada mais uma vez restou comprovada a ação da Secretaria de Estado da Educação para se desincumbir do atendimento do ensino fundamental e da educação profissional importante destacar que foi notável o sentimento de pertencimento da comunidade com a escola expresso nas manifestações de defesa de sua permanência e do reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação que lá atuam reafirmamos nosso posicionamento contrário a este processo e voltamos a defender que é dever do poder público garantir o direito à educação em nosso entendimento o Estado deve complementar a oferta do ensino fundamental em regime de colaboração com os municípios e não se eximir de cumprir a parte que lhe cabe a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação sobre a mesa relatório de visita realizado por esta comissão em 22 de novembro de 2019 em atendimento ao requerimento de comissão 3672 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira comissão de educação ciência e tecnologia visitou no dia 22 de novembro a secretaria de estado da educação para debater a política de municipalização das escolas estaduais e matrículas no estado participou da visita a presidenta mencionada comissão deputada Beatriz Serqueira que foi recebida pela secretária de estado da educação Júlia Santana a visita foi acompanhada por Igor de Alvarenga Oliveira subsecretário de articulação educacional e Bernardo Henrique Miranda assessor de relações institucionais apesar dos esclarecimentos e das ponderações da secretária percebe-se que há a intenção deliberada de passar para a gestão municipal a responsabilidade da oferta do ensino fundamental ainda que a medida esteja de acordo com a legislação entendemos que o direito à educação deve ser garantido em primeiro lugar o que significa que o estado não pode se furtar a garanti-los se os municípios têm dificuldades para assumir as matrículas entendemos que as escolas devem ser reconhecidas e valorizadas também pela importância histórica e social no cotidiano das pessoas e das comunidades por isso é preciso defender sua permanência desse modo na oportunidade da visita a comissão de educação ciência e tecnologia reivindicou que o governo reveja a decisão de levar adiante o fechamento sistemático de turmas do ensino fundamental permita a matrícula no primeiro ano dessa etapa do ensino do plano de atendimento das escolas estaduais para 2020 e que estabeleça diálogo transparente com os municípios para o planejamento da oferta da educação no estado em atendimento ao regime de colaboração para a organização dos sistemas do ensino por fim lembramos que a diretriz poderia ser efetivada mediante o que determina o cumprimento do artigo 8º parágrafo 5º da lei 23.197 de 26 de dezembro de 2018 que institui o plano estadual de educação o qual prevê a criação de instância permanente de negociação cooperação e pactuação entre o estado e os municípios para o desenvolvimento conjunto de ações em prol da educação a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação antes do encerramento dos trabalhos gostaria de encaminhar as mãos de cada deputado e deputada participante dessa reunião um breve balanço dos trabalhos desenvolvidos pela comissão de educação ciência e tecnologia no ano de 2019 nós realizamos professor Cleiton 54 audiências públicas com mais de mil pessoas ouvidas encaminhamentos votados e participação direta de mais de 5 mil pessoas além de três audiências externas uma duas em Ribeirão das Neves e uma em Diamantina parceria com a comissão de trabalho e administração pública e comissão especial do Fundeb ambas da Câmara dos Deputados além das audiências públicas com dezenas de temas o direito dos profissionais da educação também foi pauta em 2019 dessa comissão deputada Zé Guilherme com discussão e votação de 24 encaminhamentos cobranças e posicionamentos sobre concurso público sobre metas do plano estadual de educação pagamento do piso salarial profissional nacional progressão na carreira a situação dos servidores da lei complementar 138 que é a ex-lei 100 a defesa da lei 20.710 sobre o direito de opção remuneratória dos diretores apostilados designados que trabalhavam na educação de jovens e adultos o fim do assédio moral por meio do diário escolar digital cobrança de nomeações do concurso da prefeitura de belo horizonte também deputada andréia de jesus o direito a educação esteve presente aqui na comissão em 2019 com a discussão e aprovação de 50 encaminhamentos com cobranças e posicionamentos sobre abertura de matrículas de turmas assistência estudantil educação indígena educação inclusiva educação profissional educação de jovens e adultos educação no sistema prisional disponibilizar profissionais de psicologia para alunos e professores educação integral cobrança de proposta política pedagógica para a rede estadual a educação para pessoas com surdez e valorização do centro de capacitação de profissionais de educação de montes claros o CAS tivemos também a luta que na comissão em 2019 em defesa das escolas estaduais com 128 requerimentos aprovados de cobrança do governo posicionamentos da comissão sobre repasse de recursos de termos de compromisso afirmados reformas emergenciais elaboração de projetos de prevenção a incêndio abastecimento de água manutenção e funcionamento das escolas luta contra o encerramento dos contratos de vigilância das escolas e superintendências regionais de ensino ciência e pesquisa também fizeram parte da agenda de trabalho da comissão de educação em 2019 a luta em defesa da FAPMIG defesa das bolsas de pesquisa o lançamento do fórum técnico Minas Gerais pela ciência que começa no próximo dia 9 de março um dos nove encontros regionais que precederão o encontro estadual que será realizado de 27 a 29 de maio a defesa da escola de saúde pública o apoio à comunidade acadêmica da Universidade Federal do Vale de Equitonha para que o resultado da eleição para a reitoria fosse respeitado e a luta contra os cortes do governo federal no orçamento da educação também fizemos a luta em defesa das nossas universidades públicas à Universidade do Estado de Minas Gerais cuja homenagem especial foi presidida aqui na casa pelo deputado professor Clayton a reunião especial em que a Assembleia prestou a homenagem aos 30 anos da UENG mas também nós aprovamos discutimos e aprovamos 17 encaminhamentos de cobranças de posicionamento sobre a situação da universidade e faremos em 2020 conforme compromisso assumido a discussão de cada uma das 22 se não me engano unidades da UENG a Unimontes também foi defendida nessa comissão com a discussão e aprovação de 10 encaminhamentos cobranças e posicionamentos em defesa da universidade e dos seus profissionais além da aprovação da realização de um debate público em 2020 que acontecerá em 2020 em Montes Claros realizamos 24 visitas técnicas entre escolas municipais estaduais e instituições de pesquisa fizemos uma forte luta contra a municipalização fechamento de turma e fechamento de escolas estaduais e por autorização de matrículas do ensino fundamental em todo o estado com 58 documentos aprovados sejam aqueles gerais sejam aqueles específicos de municípios que chegaram foram trazidos pelos deputados e também cuidamos de dizer o que tem de bom na educação foram 105 homenagens prestadas em 2019 aqui na comissão de educação a estudantes professoras e professores escolas públicas universidades instituições de pesquisas vereadores e vereadores entidades sindicais da educação apreciamos 19 projetos de leis 18 requerimentos aprovados oriundos do PPAG e realizamos 78 reuniões no ano de 2019 este é um breve balanço do nosso trabalho deputado professor Cleito de tudo que nós fizemos em 2019 eu tomei a iniciativa de fazer a síntese e passo as mãos aos nossos colegas porque a iniciativa foi da síntese mas o trabalho aqui só foi possível porque muitos colegas se empenharam e trouxeram a realidade das escolas à comissão de educação ciência e tecnologia aqui da assembleia legislativa agradecendo a presença da deputada Andréa de Jesus deputado Zé Guilherme em especial por estarem conosco deputado professor Cleiton nosso membro efetivo da comissão titular cumprida a finalidade da reunião antes de cumprir a finalidade da reunião eu queria também fazer um registro nesta quarta-feira dia 5 de fevereiro os trabalhadores em educação realizarão no período da tarde aqui na parte externa da assembleia a sua primeira assembleia estadual com vistas a pressionar o governo estadual pelo atendimento das suas principais pautas de reivindicações hoje a partir das 14 horas eu deixo o convite aos deputados para que possam estar conosco conosco porque eu estou deputada eu sou professora mas esse apoio aos profissionais da educação que vivem várias dificuldades o pagamento diferenciado do 13º a ausência de respostas sobre o piso salarial profissional nacional mudança na dinâmica da designação a mudança da dinâmica de designação causou demissões gravíssimas tem uma cidade deputada Zé Guilherme 50 professoras com mais de 20 anos de magistério na rede estadual ficaram desempregadas por uma mudança que a secretaria fez no meio do jogo mudou a regra no meio do jogo e as professoras não tiveram tempo de providenciar um documento que elas não sabiam que tinham que providenciar quando do início quando da publicação que as regras da designação são através de uma publicação tivemos um problema gravíssimo que nós nunca tínhamos vivenciado na rede estadual porque primeiro você organiza o quadro da escola depois você designa a secretaria fez o contrário a secretaria só divulgou o processo de mudança de lotação e de remoção depois da contratação então imagina o desespero da professora que pegou o cargo de designação por estar bem classificada e no dia seguinte foi dispensada porque chegou um efetivo por lugar dela porque a mudança de lotação foi depois do processo de designação todos esses fatos nosso mandato procurou a tempo e a hora a secretaria no sentido de resolver porque são fatos que atingem as pessoas uma mudança dessa provoca a demissão dessa pessoa pela vida pelo ano de 2020 dificilmente essa pessoa retorna ao mercado de trabalho então por tudo isso é necessário que de fato a nossa comissão tenha todo esse empenho aqui e todo esse conteúdo de discussão cumprida a finalidade da reunião eu estou finalizando Bartu bom dia tudo bem para finalizar cumprida a finalidade da reunião só justificar que a gente estava em reunião de bloco perfeitamente início do ano legislativo deputado a gente são várias atribuições aqui na casa a gente sempre busca explicar exatamente isso a gente tem várias ao mesmo tempo e a gente tem que se reorganizando às vezes a ausência na comissão não significa ausência de trabalho significa que tem mais de um trabalho acontecendo ao mesmo tempo a gente tem que se dividir então a gente tem que a gente busca explicar isso sempre aqui nas nossas comissões cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária deseja um bom 2020 de trabalho de trabalhos a nossa comissão determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos gratidão enorme a gente tem queila a gente tem que a gente tem que